E aí galera, efeito madeira com argamassa, e aí como ficou esse trabalho Desanalisada, vai efeito madeira E aí foi feito também nas colunas Um cachorro e bola O bom desse trabalho É Que a tinta que eu uso Ela Tanto fica o trabalho Bonito E Perda bem a lisa O problema de frutação nas paredes Que sempre dá, toda casa dá Aí essa Com essa tinta que eu uso Ela não Não penetra a água Aí Água Água parece que ela Bate tipo assim no grito Né e E desce Show de bola Vou fazer o passo a passo Para os irmãos Estou fazendo ali na frente Aí eu vou fazer o passo a passo ali Para os irmãos Beleza Da E Obrigado.